Como classificar um sistema linear em SPD, sistema possível e determinado, SPI, sistema possível indeterminado e SI, sistema impossível. Eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começarmos, já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Vamos lá! Então, para poder classificar um sistema, eu tenho que, primeiramente, fazer o escalonamento do sistema. Se você ainda não aprendeu a fazer escalonamento ou tem alguma dificuldade, estou deixando na descrição desse vídeo a minha aula ensinando como fazer escalonamento. Então, eu aconselho que você veja essa aula, aprenda a fazer escalonamento, porque é necessário escalonar para conseguir classificar o sistema linear. Então, vamos lá! Eu tenho esse sistema linear aqui, ok? Aí, eu faço todo o escalonamento dele, eu chego nesse sistema aqui, ok? Então, aqui é após o escalonamento. Então, o que eu tenho aqui? Que tipo de classificação de sistema eu tenho? Aqui, eu tenho que observar o quê? Que a quantidade de equações do meu sistema é igual à quantidade de incógnitas. Isso após o escalonamento. Então, após escalonar, eu fiquei com três equações e eu tenho três incógnitas nessas três equações. Eu tenho x, y e z. Quando isso acontecer, eu tenho um sistema possível e determinado, o SPD. Ou seja, eu vou encontrar uma única solução. Eu vou encontrar um valor para x, um valor para y e um valor para z. E pronto, ok? Então, essa é a regrinha para encontrar, poder classificar, melhor dizendo, um sistema SPD. A outra situação, imagina que eu tenho esse sistema aqui. Eu vou lá e faço o escalonamento dele e encontro esse sistema. Ou seja, veja que aqui já está diferente desse. A quantidade de equações é menor que a quantidade de incógnitas. Veja que após escalonar, eu fiquei com uma, duas equações. Mas eu tenho três incógnitas x, y e z. Quando isso acontecer, eu tenho um sistema possível e indeterminado. Ou seja, eu tenho o SPI. O que isso acontece? Eu tenho infinitas soluções para esse sistema. E a última situação, vamos lá. Imagina que eu tenho esse sistema. Eu faço todo o escalonamento dele e vou encontrar isso aqui. Eu encontrei três equações? Não, mas lá na última, veja que apareceu o zero. Ele vai zerar todo mundo aqui após o escalonamento. E depois do igual, vai aparecer um número aqui. Então, eu tenho que pensar, zero é igual a 8? Deu alguma coisa errada aqui. Ou seja, aqui eu teria a letrinha Z. Que número vezes zero vai dar 8? Nenhum, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Ou seja, quando isso aqui acontecer, zero igual a alguma coisa, não é possível resolver o meu sistema. Então, se eu analisar, fiz o escalonamento e na última equação zerar as incógnitas e ficar igual a um número real, eu tenho um sistema impossível. Eu tenho o SI. Ou seja, o meu sistema não tem solução. Ok? E aí, gostou da aula? Então, já aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Deixe também seu comentário aí sobre o vídeo. Se gostou, se não gostou. Se tem algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal. Algum conteúdo que você gostaria de ver eu explicando aqui também. É só deixar aí nos comentários. Maravilha, então pessoal. Então, um grande abraço. Bons estudos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.